Como é que é, malta do aço? Olhem só o que chegou! Chegou uma big box! Deixem cá ver se eu consigo pôr isto aqui de maneira para vocês verem. Ehe! Olhem só o que chegou! Materialzinho de fuck up! E agora perguntam-me vocês mas que raio é isso que tu tens aí? Eu vou vos mostrar já de seguida. Deixem-me só jogar o meu banco aqui atrás para termos aqui algum espaço e vou-vos mostrar já de seguida o que é que eu tenho aqui. Baixar isso, não vocês não veem nada. Tirar aqui o Sferovitch que isto vem tudo muito bem protegido. Esta tampinha eu já vos mostro. Isto posso passar aqui para trás. Isto de fazer unboxings neste espaço gigante é complicado. É complicado mas vai ter que dar. e o que é que vem aqui? O que é que vem aqui? Espera aí, espera aí. Eu vou pôr aqui primeiro em baixo. Primeiro em baixo. Agora posso fechar aqui esta caixinha. Posso fechar aqui. Posso fechar aqui. E agora faço aqui um grande truque que é por isto aqui atrás. Veio para trás, olha só como é que é. Espetáculo. Está arrumado. E olhem só o que eu tenho aqui. Malta do aço. Eu adoro comprar prendinhas para os carrinhos. Olhem só o que eu tenho aqui. Um grelhador é para o meu cup. Eu estava-vos a dizer que tinha aqui isto. Que isto é a tampinha que vai enriscar depois aqui. Ora, é um radiadorzinho da água. Específico para o cup e para o 106 GTI. A qualidade é muito boa. Ele já é dual core. Ou seja, tem aqui dois cores. É dual. Tem dois. Que vai permitir uma melhor refrigeração. E como a gente anda sempre a escacar pedra no track day. Refrigeração nunca é demais. Tem aqui estas roscasinhas todas à manar. Isto deve ser expurgas. Ainda não precisa de nada de mecânica. Como vocês já sabem. E tem muito, muito bom aspecto. É bastante grosso. É bastante grosso. E tem muito, muito bom aspecto. Existia o pack radiador com ventoinhas. Umas ventoinhas fininhas. Mas eu não mandei vir. Eu vou tentar colocar a minha grande aqui. Testar o carro. Se vier necessidade depois de mais uma ventoinha. Mande vir só uma ventoinha extra. Por agora mandei vir só o radiador. E já foi 183 euros. Já foi uma grande abjarda. Mas malta. Fica aqui mais uma dica. Mais uma pecinha que eu comprei para um dos meus carros. Vocês já sabem que eu vos mostro sempre as coisas que vou comprando. Isto é um upgradezinho que eu vou fazer em termos de refrigeração para o meu cup. Para ver se consigo baixar um bocadinho a água. Uma vez que a gente anda ali 20 minutos. Depois mais 20 minutos. Depois mais 20 minutos. Se fizermos as contas andamos mais de uma hora e meia em pista. Se fizermos as sessões todas. O material de origem é bom. Dura. Mas se pudermos melhorar ainda mais. Quer que seja com o radiador de água. Quer que seja com o radiador de óleo. Eu por enquanto o radiador de óleo ainda não vou meter. Tenho as temperaturas de óleo mais ou menos controladas. As de água também estavam. Mas eu gosto de andar com elas um bocado mais em baixo. Optei por mandar vir primeiro o radiador de água. Agora é instalar e ver como é que fica. E depois logo se vê do radiador de óleo. Eu possivelmente não vou conseguir filmar a montagem do radiador. Nem daquela tubagem que eu vos mostrei. Há uns vídeos atrás que eu vou montar isto logo. De uma vez tubos de água de silicone. Radiador de água e líquido anticongelante novo. E eu já não tenho assim. Ou melhor. Eu não tenho assim muitos dias de férias. Para além das que já marquei. Para ir à praia. Com a família. Não sei o que. E não tenho assim muitos dias para tirar. Para poder filmar a montagem. Mas depois vocês veem os resultados. Que depois há ainda haver vídeos. Há ainda haver track days. Há ainda haver escacapeda. E vocês veem. De qualquer forma. Fica aqui uma dica. Se vocês quiserem uma coisinha destas. Tenho-vos a dizer que a qualidade é top. É top. Mandei vir do ebay. Mas vocês viram na caixa o site. De qualquer maneira eu vou deixar na descrição o site do fornecedor disto. Se quiserem mandar vir para os vossos carros. Tenho-vos a dizer que gostei bué da qualidade. Vai malta. Na descrição vai estar as minhas redes sociais. O meu Patreon, Paypal, etc. Se quiserem ajudar o canal. O meu Facebook, o meu Instagram. Essas coisas todas. Já sabem. Gass! Oh, my gosh.